E aí, carinha do Tais Pé, tudo bem com vocês? A gente está aqui com ovinhos. Chamado Kinder. Com um D novo. Um D novo. Esse é meu. Os dois são meus. Esse é o meu. Vamos abrir? Sim. Quem abre primeiro? Vamos tirar aqui. Aqui. Eu estou conseguindo. Quantos ovos? Eu vou levar tudo para casa. Ah, não. É tudo meu. É tudo meu. É tudo nosso. É tudo nosso, Homem-Aranha. Tá, tá. Ei. Pegue esses ovos logo. Vai, 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 Homem-Aranha. Esses ovos, esses ovos. Eu adoro ovos. Quem aí adora ovos, levanta a mão. Eu. Aqui, quem detesta ovos, levanta a mão. Hum, acho que ninguém detesta esses ovos, hein? Ai, que bom. Olha, eu já até perdi a conta. Qual é o meu? É, não dá nem para saber. Vamos ajudar o Rodrigo. Opa. Ah, desculpa. Muito bem. Eu posso abrir? Todos os ovos estão aí. Vamos abrir. Pode abrir. Eu também posso? Pode. Ai, eu posso. Será que eu vou conseguir por causa do calor? Tenta. Olha, nossa, cheia de cinema. Nossa, o que eu ganhei? Olha, o que será que tem aqui, hein? Nem sei. Hum, olha lá o do Rodrigo. Sim. Conseguiu, Rodrigo? Sim. Olha. Um macaquinho? É um macaquinho. É um despreguiça. Olha só. Hum, é uma caminha. Você tem que fazer uma caminha para o macaquinho. Não é um macaquinho, é um cachorrinho. Hum, hum, hum. Olha para mim. Olha, a gente já vai ver o seu. É um filhotinho, ó. Vamos tirar aqui, ó. Hum, ele é fofinho, ó. Põe a mão. Ele é fofinho. Deixa eu ver, Rodrigo. Nossa, não é uma mão. Deixa eu ver a mão. Não, não. É fofinho. É bonitinho. É bonitinho. Nossa, só sai e dorme no ovo. Ele dorme aqui, ó. Na caminha dele, aqui, ó. Na caminha dele. Ele dorme no ovo. Ó. Aqui, ó. Põe ele aí. Vê o meu agora. Vamos ver o do Rodrigo. Olha, vai dormir aqui. Vamos ver o do Rodrigo. O que que é? Nossa, olha, Rodrigo. Olha o seu, o que que é? São dois macaquinhos. Esses sim são macaquinhos. É um macaco e um filhote. É meu macaquinho. É o macacão e o macaquinho? O macacão e o macaquinho. Olha só. Tem um filhote de macacos. Uma família de macacos, ó. Você vê que legal? Aí tem esse... Isso aqui, ó. Que é um cenário. Você monta como se fosse a selva. Olha lá. O macaquinho fica na selva. Entendi. Olha, ele fica em cima da mamãe, ó. Como que ele fica assim, ó. Como assim? Você tem que ficar segurando ou dá? Não. Olha lá. Olha que legal. O macaco é esperto. É, muito esperto. Vamos abrir mais? Nós podemos abrir juntos? Sim, senhor. Jura, Jardim. Eu tô abrindo, né? Isso, vamos abrir. Não. Pode tirar a máscara ali. Já pode. Não tem por quê? Você que quis ficar com essa máscara. Ai, eu já esqueci. Eu já esqueci o que eu tava. Ó, já temos dois bichinhos. Cofinhos. Olha, ovo de chocolate tem como se tivesse que quebrar, tá? O que faz? Sério, ovo que faz assim, tu que dá quebrar. Como se fosse. Veio o bebê. O bebê. Ah, consegui, consegui. Ó, repetido. Veio mesmo. Como assim? Veio o macaquinho de novo. Mais uma família de macaquinhos. Esse é o meu? É, os dois. Ah, por quê? Depois você pode trocar com o Gustavo. É, o macaquinho. Aí, ó. Ficou dois macacos. Duas famílias de macaquinhos. Duas famílias. Um do gul. E vamos ver o que que veio no dugu aqui? O dugu aí. Também macaco. Também macaco. Mas é... Ai. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas agora ficou família. Ficou uma família enorme de macacos. Família enorme de macacos. Família enorme de macacos. Olha. 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 Quantos macacos. Olha os filhotinhos. Ficaram todos ali, ó. Filhotinhos. Filhotinhos. Eu dou o brancão. Eu dou o brancão. E uma mimi. Mimi. É. Filhotinhos. Vamos acordar. Qual os filhotinhos? Vamos acordar. Vamos acordar. Qual é o Spider-Man? Aqui. Não, você é o Capitão Américo. Capitão Américo. Ai, pessoal. Por que tem um monte de filhotinhos aqui? Aqui. Nossa, eles estão sendo atacados por filhotes. Olha. Eles estão dando beijinhos no... Eles estão fazendo cócegas no Homem-Aranha. E aí? Vamos ver os outros? Será que veio tudo repetido? Será que só tem macaco aí? Daí a casa vai ficar cheia de macaco. Nossa, vai lotar de macaco. Eu vou abrir. Abre. Esse é o meu. Esse é o meu. Será que vai ser todo o macaquinho? É isso. Olha, espero que tenha coisa nova. Pelo menos... Será que vai ter pra mim todos os animais? Primeiro a gente ganhou cachorro. Daí a gente ganhou macaco. Depois a gente ganhou macaco. Depois a gente ganhou macaco. Aí. Eu acho que agora não é macaco, não. É mesmo. É um gatinho. Um gato? É. É. Gato. Olha. Esse gato tem que montar. É mesmo. Como é que eu tinha reparado? Olha lá. É uma gatinha, eu acho. Tá vendo? Eu amo gato. Eu acho que ela gira a cabeça. Vamos ver. É assim? Deixa eu ver como é que monta. Não. Cadê o gatinho? Vamos ver o meu. Vamos montar o gatinho do Gu primeiro. Primeiro. Ai. Cadê a outra parte? Aqui? Não. Não. Ah, tá. Eu vou ver o meu. Você passa uma na barriguinha dela, ela mexe, ó. Olha o meu. Olha o meu. Olha lá. Olha o meu. Ai, vai rolar briga com esse gato, tá? Porque... Eu acho que tem um macaquinho aqui de novo. Com certeza. Olha lá. Macaquinhos. Mais macaquinhos pra nossa coleção. Só pode ser brincadeira. Só vai rolar briga porque tem gato e cachorro. Miau. Nossa, eu nunca vi tanto macaco junto, hein? Ó, dá pra gente fazer uma grande floresta aqui, ó. Como é que é? Floresta, gato. Floresta. Miau. 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 Olha o quanto macaco a gente conseguiu. Miau. 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 Nossa. Quantos macacos? O gavão, abri o outro. Abre o outro. O gavão, abri o outro. Não vai no meu vermelho, porque o tabão é só por esse pé. Será que eu ainda não sei o que eu ganhei, mas... Eu acho que é macaco. É macaco? Sim. Mas é diferente esse macaco. Como? Ó, ele é diferente. É um macaco, mas é diferente. Ó. Ele não é um macaco. É o quê? É um cachorrinho. Olha lá, é quase... Ele é igual a gatinha, ó. Só que esse aqui é o cachorrinho. Sério? Uhum. Você também faz carinho nele. Como? Ó. Ele é... Não, ele não é macio igual esse. Não. Você faz assim, ó. É macio assim, ó. Eu sei, esse é macio. Olha aí. Ele mexe. Viu? Ó, o cachorrinho e a gatinha. Rapaz, vai rolar briga. Não vai, não. Vou rolar briga. E esse aqui é o último. É o meu. É o seu. Hum, é o outro bichinho. Vamos ver. Qual a sorte é esse cachorro? Que bicho que é esse? É um fome. Ah, ah, ah. Vamos descobrir? Vamos descobrir. Hum. Nossa, aqui tem 30 macacos. Tem muitos macacos. Nossa. É super fácil de montar esse, ó. Agora aqui virou uma floresta ou um mapa. Olha. Alguém sabe dizer que bicho é esse? Nossa. Olha pra isso. Alguém sabe que bicho é esse? Ah, eu pra mim é um... Nossa. É meu, é meu. Hum, hum. Ah, eu nem sei. É um cachorro. É um cachorro. Não tem cara de cachorro, não. É um elefante. É um elefante. Ó, só que tem uma coisa. Tem filhotinho que é diferente do outro. Você reparou? Ó, tem um macaquinho que é assim, ó. E o outro é assim, ó. Meu Deus, aqui é floresta dos animais. Ó, tem dois modelos, ó. Esse aqui eu acho que é assim, não sei. Olha, eles vão lá pegar a banana, ó. Olha, tem uma bananeira. É tudo bananeira isso aqui, ó. Cadê a banana? Ó, a banana tá aqui nessa árvore, ó. Você viu a banana aí? Não. Aí, pessoal. Não, não. Já aconteceu aqui. Aqui virou uma floresta. Ah, socorro. Socorro. Socorro, Capião América. Como assim virou floresta aqui? É, aqui tem um bando de animais. Ah, tem um bando de animais. Nossa, tem um cachorrinho. Vários cachorrinhos. E vários macacos. Eu quero um gatinho. Gatinho, gatinho, gatinho. Não vai dizer que eles vieram desses ovos. Nossa, é muito delicioso esse ovo. O que que tá acontecendo? Amigo. Não. Eu vou jogar tênis desses animais. Eu, eu. Meu Deus. Minhas tênis acabaram. Ah, não. E agora, o que a gente faz? Cuida deles. Eu cuidar? É, esses animais são tão bonitinhos. Olha só. Olha só que pequenininho. Mas olha que eles fazem, pequenininho. Vamos fugir. Vamos fugir. Quer saber de uma coisa? O que? Eu acho que tá na hora da gente ir embora. Vamos. Vamos. Então, se você gostou do nosso vídeo. Clique em gostei. E se inscreva no nosso canal. Ai, ai, seus bichinhos. Sai de cima da minha cabeça. Ai, ai, vocês estão fazendo cócegas. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Uau. Uuuu!